Atenção preparada e apostas. Dispositivo posicionado. 10 segundos de contato. Olha o Hulk no chão. Dispositivo afundado. Só mais 5 segundos. Os inimigos localizaram uma bomba. Não, mas ele entrou aí. Pode falar com ele lá. Arame farfado, pronto. E apostas... Não, não precisa de procurar tudo agachado. Ativando câmera... Ok Ok Não Peraí filho, peraí A gente tá indo por baixo Peraí filho Peraí filho Tem o barba negra Vai abrir Peraí que morreu, abriam a alça-pão? O que eles fizeram? Abre ao alça-pão Abriam ao alça-pão Abre ao alça-pão Ah, não dá, não dá, não dá Não dá Pô, esses caras desse barba negra vão te levar, mano, que louco É um tiro só, velho De onde foi? Lá na porta, na escada da porta Ele tá lá, não bota a cara, não Ainda resta um agente inimigo, viu? Ele tá lá fora É, batalho barba negra? Ele tava aqui na escada, ele apareceu aqui Andrei, ele tava no pixel da porta aí, mano Ele apareceu aqui, eu falo Olha, ele tá entrando, tá entrando Só agacha, só agacha Vai subir por cima, tá indo por cima Ele passou pela porta? Não, é, passou, subiu, subiu Subiu pro sapão lá Ó, ó, tá dando sapão Vai descer pela escada, aquela escada giratória lá de baixo Daqui onde eu marquei? É, eu marquei ele lá em cima Eu acho Ele virou pra direita Só mais 15 segundos Vai descer pela sapão Ó, sapão ou escada, pô? Restam 10 segundos Ele virou pra direita, Ralfino Ele virou pra direita Restam 5 segundos Aí vem tá por aqui, abr surplus Limite de tempo inspirado E vai de catcher aí em van, vai de catcher, André. E aí Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas Fique alerta, seu drone localizou uma bomba Vai dar de novo? Ninguém na A Por enquanto Faltam 10 segundos Inimigo localizado Primeiro andar Ó, a Valkyrie abriu a porta O desativador O desativador O desativador Pra mim, por favor Eu vou lá pela outra Eu vou abrir aqui pra vocês Vou jogar o Thatcher, certo? Cuidado aí, filho Ela te abriu a porta Ela abriu a porta? Olha lá atrás Fica esperto com as janelas Em Desabilitando eletrônicos Você ia quebrar Pode estourar, vou estourar Vai Não Pode estourar, vou jogar outro Vai, deixa Pode estourar Pode estourar, pode estourar Que o cara tá caído lá Pode estourar Pode estourar Pode estourar Pode estourar A cara que estaria comendo Cuidado Pode estourar Vamos ver Pode estourar Que o cara É É É achou olha atrás do furgão e para trás do furgão me proteja aqui me proteja aqui olhando para a escada já era amiga só olha para janelas aí olha para a janela puta que pariu mano e aí para caralho dó aqui tava lá na porta lá do fundo vacilou mano você vê que está aí daí eu falei para me cobrir por um agente das forças inimigas já era não tem o que fazer ae 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 tem que ter band Liberte ou multe Falta um reforço aqui Embaque no lutor Coloca os bunnies Restam 10 segundos Dispositivo Carregando munição Só mais 5 segundos Dispositivo Coloca Bomba localizada pelos inimigos A gente é reforçada Nova câmera ativada e operando Plantando interceptador Câmera ativada e apostas SDA preparado e apostas Câmera ativada 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 e apostas Vamos ganhando tempo Câmera ativada e apostas Boa ve'o Co etc Vumbure O que é isso? 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 O que é isso?